Hey tropa, o Kisho na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês meus amigos e finalmente chegou o Fuscão aqui no GTA V tá, o BF Weevil chegou aqui tá da atualização de Caio Perico Reich galera então vou mostrar para vocês aonde que você pega ele aqui nesse vídeo beleza? Então galera se você gosta desse tipo de conteúdo já explode o botão do like e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações tá galera? Então galerinha você que tava querendo pegar aí o BF Weevil né o nosso Fusca eu vou mostrar para vocês aí que agora você pode estar comprando ele tá? É só você puxar o celular aqui galera você vai vir aqui na Solterne San Andreas e tá aqui galera galera o nosso Fusquinha BF Weevil tá? Se você quiser comprar 870 mil num Fusca galera tá? Vale a pena aí para você ter na sua coleção para você fazer aquele encontro de carro é só você vir aqui escolher a cor do seu carro e pagar essa pagatela aí de 870 mil no Fusquinha beleza galera? E outra coisa também que chegou aqui no GTA são dois itens de graça aqui na loja de roupas tá? Então vou tá indo até lá para mostrar para vocês aí os itens que você vai pegar tá galera? E galera se você quer ter uma conta 100% upada aí com tudo desbloqueado muita grana personagem no level máximo tá? Você pode estar aí upando a sua conta ou até mesmo comprando uma conta já upada tá galera? É só você falar com a Supreme Mods beleza? o link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado tá? Então vamos lá galera chegamos aqui na Bingo tá? E nós temos dois bonés de graça aqui para vocês tá? Eu já peguei os meus mas vou mostrar para vocês aí para você também garantir aí o seu boné de graça aí no seu guarda-roupa tá? Então você vem aqui ó boné para frente e é esse daqui galera é o primeiro tá? Eu dei só uma conferida aqui para ver se não era outro mesmo e tal porque como eu já tenho ele eu só conferi para ver se não tinha mais nenhum mas é o primeiro ali tá? Que tá de graça vou chegar até lá em cima de novo aí eu passei todos aí para mostrar para vocês se tinha mais algum de graça né? Para mim ver se eu não tava dando informação errado mas é o primeiro ali que tá de graça então vou chegar até nele ali ó é da Guff tá? O bonézinho da Guff esse aqui ó aqui ó para frente tá? E ele para trás também tá de graça então você vem aqui e garante no seu guarda-roupa aí esses dois estilos desse boné aí para você tá montando em seus trajes beleza tropa? Então galerinha vídeo de hoje aí foi informativo né para mostrar para vocês que o Fuscão chegou muita gente tava querendo Fusca e agora pode comprar ele né não sei se pode porque eu achei o valor bem alto mas tá disponível para vocês aí beleza então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se você gostou do vídeo já explode o botão do like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações um forte abraço valeu